Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre Massinho Sensação. Ele falou pela primeira vez sobre o DJ Ives e falou que não quis roubar música de ninguém e que teve medo dos comentários no iniciozinho que começou a fazer sucesso, vou entender este caso. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Antes do meu dia é um assunto, eu gostaria de deixar um videoclipe do meu parceiro Piseiro Maroto, videoclipe que está chamando bastante atenção, inclusive chamou até de Dan Ventura, onde ele comentou lá na minha publicação no Instagram. Eu vou deixar um trechinho aqui para vocês. Quando chega sexta-feira eu não quero fazer nada, eu ligo o som do carro para tocar uma parada, escuta esse Piseiro para você aprender, é o Piseiro Maroto que eu vou tocar para você. Pois é rapaziada, lembrando a todos que este videoclipe completo está lá disponível no canal de Piseiro Maroto, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês ir lá no videoclipe, comentar e falar eu vim pelo canal Emerson Islay, vamos mostrar aí a força do nosso canal. Pois é rapaziada, agora vamos à notícia de Massinho Sensação. Como vocês sabem, ele está estourado em todo o cenário nacional com a música Rolê, uma das principais músicas do cantor e uma das principais composições de DJ Ives e Tassísio do Acordeon. Porém, como vocês sabem, lá no iniciozinho essa música rolou uma certa treta, por quê? Porque assim que a música estourou, DJ Ives foi preso. Inclusive, nessa entrevista que eu vou mostrar aqui para vocês, Massinho Sensação fala que pegou essa música na live sem autorização. Então, meio que ele ficou com medo das pessoas lixarem ele na internet. Ele deu essa entrevista à revista Contigo e eu peguei esse vídeo lá no canal do meu parceiro, Aparecido Santana, do canal Oxente Music. Enfim, eu vou deixar um trechinho dessa entrevista aqui para vocês, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Existe. Agora, a gente falou da música Rolê e a música Rolê foi um divisor de águas na sua carreira. Você também acredita nisso? Uhum, também. E como é que foi para você ver a tamanha repercussão da música Rolê na sua voz e a galera super cantando e ouvindo, enfim, e aumentando o número de pessoas ouvindo? Como é que está sendo? É emocionante. Agora, no começo, eu fiquei assim, eu fiquei feliz e ao mesmo tempo triste, sabe? Porque não era uma música minha, sabe? Aí eu, meu Deus do céu, eu pensei que o pessoal ia ficar falando mal de mim, sabe? Porque eu não estava com intenção de ouvir uma música de ninguém, de maldade. Aí eu, meu Deus do céu, aí os comentários tudo conta a mim, aí eu, Ave Maria, eu estava agulinhado já, eu, triste demais. Porque assim, eu botei uma música, é uma música que eu peguei de repertório, queria botar no meu repertório aqui lá na região da gente lá. A gente tocava e tinha que botar a música que o pessoal gostava, sabe? Aí eu gostei muito da música, eu estava assistindo lá dos meninos, aí eu peguei na live dos meninos, aí eu gostei muito da música, botei no meu repertório, eu não ia nem gravar ela, sabe? Aí sempre eu grava meu CD ao vivo, tudo era o que fazia, eu grava meu CD tudo, tocava, cantava, a gente ia avassar, fazia tudo. Aí, botei no repertório e gravei meu CD. E botei essa música, lá no final, lá no, acho, 14 da música, nessa posição do CD, e eu não ia nem gravar ela. Aí quando eu estava terminando o CD, eu lembrei dela, eu disse, eu grava essa música, aí eu botei ela no repertório, sabe? E não sabia nem o nome dela, o nome dela era outro nome, era, parece que era, você é bebê, vai chorar e vai ligar. Aí eu não sabia o nome da música, eu disse, e agora, hein? Aí eu botei rolê, entendeu? Aí, de repente, a música explodiu. Agora, de repente, uma explosão enorme, aí eu fiquei preocupado, mesmo tempo, feliz, sabe? Porque aí eu pensei com o pessoal, eita, meu Deus do céu, saí que vão pensar mal de mim. Fiquei agoniado, fiquei feliz e triste. Mas deu certo? Deu certo, graças a Deus. É isso que importa. A música, inclusive, explica melhor pra galera, a música é de quem? Quem é o compositor? Como é que funcionou? Você pegou, ouvindo na voz de quem, como é que foi? É a composição do Tarciso, junto com o DJ Ives. Entendi. E numa live do Tarciso, que você meio que viu, ouviu e tentou reproduzir, foi reproduzir? Foi, eu só vi, assim, nem o interesse de querer roubar a música de ninguém, porque eu não tenho esse pensamento não, graças a Deus. Aí, eu peguei, botei no repertório, gravei a tela do celular e botei no repertório. Entendeu? Sim. Aí o DJ, o DJ tinha gravado nos stories, curtindo a música dele, na minha pegada, no meu estilo, ele gostou, entendeu? Pronto, aí depois que ele botou nos stories dele, aí a música, aí que estourou mesmo a música. Porque ele tava gostando da minha pegada, deixa, se prepara, e no meu estilo, no meu ritmo, ele tava gostando. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Macinho Sensação desabafando sobre esse atual momento de sua carreira e falando também sobre DJ Ives. Se eu me recordo bem, foi a primeira vez que eu ouvi Macinho Sensação dando entrevista e falando sobre a música rolê, já que era, assim, uma das grandes curiosidades do público em saber o que foi que aconteceu e o que foi que não aconteceu. Mas, enfim, rapaziada, o que vocês acham aí da fala de Macinho Sensação referente à música rolê? Aqui em São Paulo, essa música está tocando bastante, cara. Cada metro quadrado que você vai, particularmente, está tocando essa música. Mas, deixa aqui embaixo no comentário de onde é que você é e se essa música aí na sua cidade também está tocando como aqui. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é só deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre o vídeo. Bom, gente, muito obrigado. Eu espero vocês no próximo. E não se esqueça de assistir esse videozinho que está aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes. Com certeza você vai gostar demais.